Olá, tudo bem com você? Hoje vamos fazer torta de maçã. Esta é uma torta de maçã deliciosa com recheio de maçãs cozidas em calda de açúcar, água, suco de limão e gelatina incolor e finalizada com chantilly. É uma sobremesa perfeita para quem aprecia um sabor clássico e refinado. Ingredientes Faça uma massa para base de torta. 6 maçãs descascadas e fatiadas. 1 xícara de açúcar 1 xícara de água 2 colheres de sopa de suco de limão 2 colheres de sopa de gelatina incolor 1 xícara de creme de leite fresco 2 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro 1 colher de chá de extrato de baunilha Modo de preparo Pré-aqueça o forno a 200 graus Celsius Abra a massa em uma forma de torta e fure o fundo com um garfo. Asse por cerca de 15 minutos ou até que a massa fique dourada. Em uma panela, coloque as fatias de maçã, açúcar, água e suco de limão. Cozinhe em fogo médio até que as maçãs fiquem macias e a mistura comece a engrossar, cerca de 10 minutos. Retire do fogo. Misture a gelatina com 1 quarto de xícara de água quente até dissolver completamente. Adicione a mistura de gelatina às maçãs cozidas e misture bem. Coloque o recheio de maçã na massa assada e leve à geladeira por pelo menos uma hora, finalizar com pistache. Na hora de servir, bata o creme de leite fresco com o açúcar de confeiteiro e o extrato de baunilha até que forme picos firmes. Cubra a torta com o chantilly e sirva. Aproveite a deliciosa torta de maçã com recheio de maçã e gelatina incolor e finalizado com chantilly. Bom apetite! Fico feliz que você tenha assistido ao vídeo e espero que a receita tenha sido útil para você. Gostaria de agradecer por dedicar seu tempo para assistir ao vídeo e espero que tenha gostado. Se você achou a receita interessante e útil, por favor, considere deixar um comentário e um like no vídeo. Seu feedback é muito importante e ajuda o canal a crescer. Mais uma vez, muito obrigado por assistir e fique à vontade para deixar qualquer sugestão ou dúvida que você tenha. Um grande abraço! Comida e se é a sua melhor companhia!